E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Rima com isso que foi metade, eu que abri as luz e cê lembrou pela metade, então... Sem Rock Lee e nem Madara agora você quer comparar, então cê fica puto, você só pode jubante, me chame de Hokage, eu sou Naruto, então... Pode ficar forte se for, lembra que o alien é meu. Abre o meu coco, você é indelinquente, abri o meu coco, injetei ideia na minha mente e seu pulpo, cê fala que é um Naruto? Pensamento concurrudo, falsificado é borrudo. Injeitando ideia, garota necessitante, da aldeia que eu vim, o nome dessa porra é anabolizante. Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática. Na prática vacilão, da aldeia que eu vim, não é anabolizante, é tricampeão, seu pulpo. Essa batida, tricampeão, cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida, e do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. O CDB que ganhou nove semanas seguidas, e no mesmo ano de direita seletiva. O CDB que ganhou nove semanas seguidas, e no mesmo ano de direita seletiva. O CDB que ganhou nove semanas seguidas. O CDB que ganhou nove semanas seguidas, e no mesmo ano de direita seletiva. O CDB que ganhou nove semanas seguidas, e no mesmo ano de direita seletiva. Obrigado! Prequinando o vídeo, é só madeirada! Evoluindo a cena, bico com tudo SL20 Só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o Fruit Loop Com outra divisão cê tá cortando só no Fruit Ninja É Fruit Ninja, mas cê tá pra cá E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso cê é um fator, tá, tem cor Pode vir com isso ódio, mas o negrão Aé, me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma faca, fazer um mato, você e o Bolsonaro E essa aqui é quem tá sendo, hein Eu falo besteira, mas o que eu disse pode já tinha uma faca Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo, porque o cabelo não tem certo Hein, pra você não é hip hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez É igual Bob Esponja sudando os cara Com a síndrome de Estrela, Lula Bolusco e inveja nos outros O Bolsonaro, sua rima, sua rima, sua rima, sua rima Seja na revolta, mas agora a mão joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chego em casa triste Escrevendo o querido diário, de novo eu tomo uma surra Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi de retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você não era meu amigo, uma temporada Você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, só tô pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro Dando sinal, premissite, aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo antena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é minto, boy, não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Mas o que é isso, mano, você pode voltar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões São tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay, dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro É por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira blue dance Chora no sua derrota, lá para os seus seguidores Então, volta pra câmera O foco vai dar para o foco que o foco não sonhou Então, volta pra câmera Meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você não tá MC que não marca mais, então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés O foco é no hip hop, o foco é no hip hop Sabe que algo explica Puxa a vibe com um e te ataca com a outra Não conhece, voltou pra isso Volta pros funk Que acho que lá cê era compromisso Já que cê só tinha que Sarrar o pedão Se sentindo pra pistar Favelado, uma fazão Mas onde você perdeu, cuzão No terreiro onde Dudu pisa Não existe punk de galodão Falou! 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 Depois eu fui palagem e peguei minha colt Peguei os caras, pagamos de malandante Subiu palagem, pegou sua colt e se fudeu Virou notícia trouxa, armado em cima, morreu Falaram que o tal Dudu pegou no mic e deixou um corpo no chão Devorou o parceiro, deixou mais um corpo no chão E a plateia viu que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar parceiro, aquilo ali era tudo Faxunto, eu queria P.E.K.A.T.O.I.N.L.A. Ih, tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge a sua morte porque Senna é bom Mas sabe por que o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal e não foi com balas, foram com rimas Eu não sei, você joga boom bap ou qualquer bt agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu ainda sou o rei do flow, eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu, eu não precisei Eles que vão gritar Quero ver você mandar uma rima me ganhar nessa batalha que sem copiar alguém Que utilidade na verdade o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem baguado com alguém Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, você é comum Mano, eu não mato e um rei Trabalhei e me tornei um Vamos saber agora como eu faço Deixa eu vir comigo, J.A.L.O.K. Tá chegando na levada, me partilha seu espaço Mano, eu tô falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano Eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado o que cê manca Mano, eu vejo esse cara a sua boca que é G.A. Fecha preta, não sei lá, se fecha branca Você agora eu se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, se quem delia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve duzentos mil na Bahia Você sabe eu ia muito bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, você abençoa o sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra, sou meu nome Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que o grito Dudu, você não pode com alguém Cara, tá no meu estado Tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparar tu comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato E você fica só Realmente a gente é comparado Mas sem comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente a Atlântica Pagou a minha passagem Vim no seu estado Aqui pra te matar Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixe aqui nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rapaziada Tamo junto É nóis Falou